Para nós, a universidade tem que ser regida a partir de dois grandes eixos, a qualidade e a cidadania. E eu devo dizer que esses eixos não podem ser considerados excludentes entre si. Nós temos que espraiar a qualidade, seja no nível do ensino, na pesquisa e na extensão, articulando fortemente com o eixo da cidadania. No âmbito do ensino, nós temos em primeiro lugar que apostar forte na ideia da formação dos nossos estudantes. Uma formação no sentido amplo, que seja, claro, uma formação profissional, porque temos essa tarefa dentro da universidade, mas que seja também fortemente uma formação intelectual e uma formação para a cidadania. Nós temos que apostar fortemente nas licenciaturas, aprofundando a aproximação entre a teoria e a prática, apostando forte na ligação e nas pontes entre a universidade e a escola. A universidade não pode renunciar ao seu papel central dentro dos outros níveis de ensino. Nós temos que apostar também fortemente na educação profissional, em nível técnico e em nível tecnológico. Esse é um nível de educação que a nossa universidade tem que assumir com todas as vozes e que não pode renunciar em nenhum momento. Nós temos que expandir a implementação das novas tecnologias, tanto no ensino de graduação quanto no ensino de pós-graduação. Temos que estar à altura do nosso tempo no que diz respeito a todas as tecnologias que hoje estão disponíveis e que podem potencializar o nosso ensino. Nós temos também que ampliar a mobilidade internacional, seja no nível de graduação como no nível de pós-graduação. Uma universidade que queira estar à altura do seu tempo, que queira estar efetivamente no século XXI, tem que ser uma universidade fortemente internacionalizada e é isso que precisamos apostar com força. Mas, sobretudo, precisamos incrementar a assistência estudantil. A grande inclusão que aconteceu nas universidades federais nos últimos anos em trazer para dentro das nossas portas parcelas que antes não entravam nas universidades, será uma tarefa que vai ficar pela metade, se nós não dermos todas as condições para que essas parcelas permaneçam e saiam no final do seu processo na universidade com o diploma debaixo do braço. Temos também que valorizar o nosso hospital como um espaço de formação de profissionais de saúde. O hospital de clínicas, a maternidade Vítor Ferreira do Amaral, tem que reafirmar a todo momento o seu papel enquanto hospital escola, na sua condução do dia a dia. E, finalmente, temos que articular isso com cidadania. A nossa universidade tem que ser o lugar da discussão de direitos, da ampliação de direitos, a discussão da inclusão e do colorido. É assim que nós fazemos uma universidade pública verdadeiramente inclusiva.